Música Últimos dias pra você ver a nona edição do Cine Fantasy Festival com filmes de fantasia, terror, ficção científica ou qualquer coisa do gênero Vai até domingo com entrada grátis e várias produções inéditas Quer um exemplo? O Nacional Morto Não Fala Que abriu o Cine Fantasy e estreia só no dia 10 de outubro em todos os cinemas Meu nome é Stênio, eu trabalho pro Instituto Médico Legal Falo com o morto, não sei explicar É uma adaptação de um conto de terror de um escritor chamado Marco de Castro Estou contando essa história que é a respeito de um assistente de legista no necrotério Que tem um de falar com os mortos e tem um pacto ético do que tipo de segredos ele pode De deixar passar de um lado pro outro da morte Uma sombra no meu caminho só eu posso lidar com ela Mônica, quais são as novidades da nona edição do Cine Fantasy? Começou pelo número de inscritos, nós tivemos 1.001 filmes de 58 países e dos 5 continentes Desde o ano passado a gente tem a mostra Mulheres Fantásticas Que são filmes dirigidos unicamente por mulheres E a grande novidade desse ano é a Fantástica Diversidade Que são filmes com temática LGBT que é mais Sempre tem filmes de terror eu estou no meio Eu gosto, eu gosto, estou começando a gostar mais agora Passei a minha vida, fui criado na verdade no cinema fantástico Fui criado com os filmes da madrugada, na TV aberta, os filmes da Hammer, os filmes da Emicus Aquelas ficções científicas dos anos 50, 60 Que foram mortos na terra próxima Os festivais que estão por aí estão com dificuldades para serem realizados Como é que foi para realizar essa nona edição? O Cine Fantasy teve muita dificuldade Mas nós fizemos na Guerrilha Tem uma colaboração gigantesca de curadores Colocamos em várias plataformas internacionais para poder receber os filmes E a gente vai continuar fazendo festival com dinheiro ou sem dinheiro A nona edição do Cine Fantasy homenageou duas personalidades do cinema brasileiro O primeiro foi o pai do nosso cinema de horror O ator e diretor José Mujica Marins O famoso Zé do Caixão Foi importante o trabalho do ícone, né? Para que essa segunda geração existisse E sim, estamos batalhando Para que a gente ganhe tantas divisas Quanto o meu pai ganha até hoje E um outro homenageado da noite foi o ator Sérgio Lamberti Que esse ano completou 80 anos de vida e 63 de carreira O nosso trabalho, a nossa arte e a cultura Certamente terão um papel muito importante Na construção desse Brasil que a gente sonha Desse Brasil de fantasia Que, na verdade, é o nosso Brasil real Muito obrigado Viva cinema Viva cinema Viva cultura Viva Mais cinema